Então, seu Anderson, a nossa pesquisa é pra saber a preferência do homem brasileiro na cama. Você tem que concordar que as baixinhas são bem mais gostosas. É, eu acho que eu vou ter que concordar. Amor, vai demorar um pouco nesse banco, né? Eu acredito que só um pouco. Ah, não. Pois eu não vou te esperar, não. Vai demorar demais. Eu prefiro chamar um Uber e ir direto pra casa. Tá bom, por mim tudo bem. Tchau. Tchau. Nossa. O Anderson tá muito estranho. Parece até que ele queria se livrar de mim. Aí tem coisa. É, mas deixa eu chamar meu Uber. Não acredito. Aniele! Ai, Mara, mulher! Quanto tempo! Pois é, eu acabei de voltar da cidade. Não deu nem tempo de avisar as pessoas. Caramba, que saudade, amiga! Que saudade, Ana! E aí quando a gente vai marcar um rolê pra sair... A gente pode ir agora. Vamos conversar um pouco? Vamos, vamos. E tu casou, né, mulher? Quem diria? Casei, mãe. Mas eu já tô arrependida, já. Mas por quê? Você não tá satisfeita com seu marido? Ah, amiga, tu sabe como são os homens, né? Eles não prestam. E esse aí, eu acho que já tá me traindo, mana. Ai, Aniele, você nunca mudou, né? Sempre insegura com os homens. Ah, mana, mas eu acho que ele me trai sim. É a ocasião que faz o ladrão. Eu tive um pano. Como ele não te conhece, é tu que vai me ajudar, bonita. Amor. Oi. Meu Uber chegou. E eu vou voltar só à noite, tá? Hum, mas por quê? Porque eu não vou só levar a mamãe no hospital. Eu quero passar um tempo com ela, lá na casa dela. Ah, então tá bom. É bom, vou aproveitar e vou dormir um sono. Tchau. Tchau. Rainara, Eu tô saindo de casa pra encontrar a mamãe, lá no hospital. Ele tá sozinho em casa. Vai lá e arrasa, mulher. Aí depois tu me conta tudo. Opa. Moço, eu tô fazendo uma pesquisa. Será que você pode me responder? São só dois minutos. Para, eu vou pegar o controle do portão aqui pra abrir pra você. Meu Deus, que homem gostoso. Ai, eu quero. Tomara que a minha área esteja certa e ele dê em cima de mim. Pode entrar. Então, seu Anderson, a nossa pesquisa é pra saber a preferência do homem brasileiro na cama. Você prefere as mulheres baixinhas ou as mais altas? Bom, eu nunca tive muita preferência quanto a isso. Bom, seu Anderson, mas você tem que concordar que as baixinhas são bem mais gostosas. É, eu acho que eu vou ter que concordar. Então, vamos pra próxima pergunta, né? Você acha que o homem brasileiro tem mais fogo antes ou depois dos 30? Eu acho que faz mais sentido antes dos 30, né? Que tá naquela energia e tudo mais. É, verdade. Você tem preferência também como? Nossa, eu adorei entrevistar você e saber suas opiniões e preferências. Imagina, foi uma delícia responder você. Mas você aceita alguma coisa? Uma água, um suco, um leite. Você tá sozinho em casa? Tô. Quer conhecer meu quarto? Claro que eu tô. Você espera aqui só um pouquinho que eu vou tomar um banho, viu? Alô? Mana, você não vai acreditar. Ele não caiu no teste. Sério? Ele não deu esse medo de mim e disse até que é casado. E ele disse também que não acha certo estar respondendo o questionário sem a presença da mulher dele. Meu Deus. E eu pensando mal dele. Tadinho. Eu te disse, Aniel, isso é só coisa da sua cabeça. Mas onde é que você tá? Eu queria ir até você. Eu já saí da sua casa. É, na verdade eu nem entrei, né? Eu tô aqui no hospital com a mamãe. Me encontra daqui uma hora, lá naquele lanche daquele dia, pra tu me contar todos os detalhes. Eu quero saber de tudo, amiga. Tá bom, amiga. Tchau, beijo. Tchau. Ai, como é bobinha. Vamos? Vamos. Temos uma hora apenas. Ótimo. Tchau, tchau. Vamos. Ah. 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 Abertura